Um início surpreendente, não foi suficiente para parar a máquina alve-verde. Um gol pra dilatar a pupila. E nesta terça, nove e quinze da noite, o Verdão quer se isolar na liderança do Grupo A, Independente Petroleiro e Palmeiras. Solte a voz verde, torcedor do Palmeiras. E você vê aqui, no SBT.